Olá pessoal, meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao Mundo no Bob. Hoje eu vou mostrar para vocês como jogar aquele jogo da estrela, o Gênios, sem ter o jogo Gênios, mas tendo apenas um dado. Essa ideia surgiu do jogo de semana passada, o Toothpick Color, que para jogá-lo a gente fez o dado com os lados coloridos, então a gente jogava e caía cada lado assim com uma cor. Eu estava entediado e decidi ficar jogando e jogando e falando a sequência, tipo taca azul, amarelo, laranja e assim eu pensei. Isso é igual o Gênios, que tal fazer um joguinho assim? Para fazer este jogo, vamos precisar apenas de seis cores diferentes. A sua escolha, o dado e etiquetas brancas ou o papel e cola. E para fazer, não sei se vocês lembram ou não assistiram o vídeo de semana passada, a gente basicamente vai pegar aqui o adesivinho, vai colar aqui nos lá em cada lado e vai fazer a bolinha em cada um dos lados. Então, neste daqui eu vou fazer aqui uma bolinha verde, vem aqui no outro, faz um amarelo. E daí, preenche todo o dado com as etiquetas e pinta todos os lados. E ficando mais ou menos assim. Então, cada lado tem uma cor diferente. E a única diferença entre o Gênios e o joguinho que eu fiz é a jogabilidade. O Gênios, você pode jogar sozinho, ou seja, você liga e vai fazendo a sequência que piscar antes. A diferença é que este é de uma forma e este aqui precisa de dois jogadores. Então, basicamente vai ser o seguinte, primeiro vai ser o que vai jogar os dados. Então, joga ali vermelho, vermelho, azul, vermelho, azul, azul e vai indo assim. E a outra pessoa, ela vai estar escondendo, ela vai estar com uma folha de papel, não vai mostrar para a pessoa e vai estar com as seis cores. De forma com que, quando a pessoa jogue o dado, a pessoa vai fazendo, escrevendo a sequência. Então, quando a pessoa fala errado, confundir, a pessoa que está com o papel vai saber. Ah, você falou errado. Próximo. Então, essa é a diferença entre os dois. E é claro que você pode jogar sozinho, mas você precisa confiar na sua lembrança. Então, vou simular uma partida de eu jogando, eu sozinho. Então, vamos lá. Preto. Preto, azul. Preto, azul, azul. Preto, azul, azul, preto. Preto, azul, azul, preto, preto. Preto, azul, azul, preto, preto, vermelho. Preto, azul, azul, preto, preto, vermelho. Acho que eu errei agora. E se fosse com duas pessoas, seria mais ou menos assim. Então, como eu estou sozinho, eu vou simular aqui. Então, vamos lá. Vermelho. Vermelho, amarelo. Vermelho, amarelo, preto. Vermelho, amarelo, preto, amarelo. Ok. Ok. Vermelho, amarelo, preto, amarelo, verde. Sim. Boa. Mais uma. Preto, amarelo, vermelho. Não. Ai, já buguei. Esqueci que o vermelho era o primeiro. Esse é um bom exercício para a memória. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de conhecer a minha adaptação do jogo da estrela Gênios. É uma coisa bem divertida de pensar que você pode, com os materiais que você tem em casa, criar quase qualquer coisa, como vocês viram. De um aparelho eletrônico com luzinhas e um super programa, a gente transformou em jogar dados. Espero que tenham gostado do vídeo. É isso, se você gostou do vídeo, o like ajuda bastante, se você acompanha, quer mais coisas que eu posso e mostro, vale a pena se inscrever no canal. Caso em quando, você pode ativar as notificações, que se você ativar, ele dá todas as notificações e você sim, só que eu tenho vídeo novo. Isso, um abração e tchau! Preto. Preto, verde. Preto, verde, laranja. Preto, verde, laranja, vermelho. Preto, verde, laranja, vermelho, azul. Preto, verde, laranja, vermelho, azul, verde. Ok, continua. Ah, já buguei.